Pessoal, meu nome é Fernando Bartolomeu e eu venho em público para relatar a minha experiência com Power Memory. Aí, pela metade de 2005, eu adquiri esse material do site, curso do Robert, e eu meio que aplicava como brincadeira, nada muito a sério. Mas esse ano eu fui participar aí do curso da prova da NAC, para piloto privado, e eu realmente disse, não, eu vou dominar essas técnicas, eu vou estudar, eu vou estudar esse ano realmente utilizando essas técnicas, vou colocar esse material à prova e vamos ver o que funciona. E eu realmente, olha, foi bastante complicado, eram cinco matérias, mais de 1500 páginas para estudar, fórmulas matemáticas, e comecei a estudar utilizando as técnicas de mapeamento mental, depois fiz as viagens mentais, utilizei os ícones de substituto fonético, o ícone de substituto simbólico, muito interessante. E, para minha surpresa, fui aprovado aí na banca da NAC, para piloto privado, estou bastante feliz, bastante satisfeito, e algo assim muito interessante que eu quero relatar para você. As informações que eu aprendi e que eu utilizei as técnicas, elas meio que saltavam na minha frente no dia da prova. Eu lembrava muito facilmente daquilo que eu tinha utilizado as técnicas do Power Memory para gravar. Então, eu recomendo demais esse curso, gente. Olha, esse depoimento, eu não estou ganhando nada para fazer isso, estou fazendo isso de coração, como forma de agradecimento ao professor Robert Abraham, que é o dono aí que desenvolveu esse material do curso Power Memory. Eu quero agradecer ele e quero dizer que se você está procurando algo para se preparar para concurso ou para a prova da UAB, seja lá o que for, você pode contar com as técnicas do Power Memory, porque eu tenho certeza que você vai estudar e vai se dar bem, e vai conseguir aí atingir o seu objetivo. Meu muito obrigado, mais uma vez, Fernando Bartolomeu.